As ruas de Barra do Choça ganharam um colorido diferente no encerramento da primeira semana cultural evangélica deste ano. A marcha para Jesus levou pessoas de todos os credos para as ruas, mas os evangélicos foram maioria na caminhada. Eu creio que nesta tarde vai ser muito bom para todos nós que servam a Deus, aqueles que não servem, com Jesus jamais serão vencidos. O culto que nós temos que fazer é com Jesus na nossa frente. O cantor Elias Coqueiro animou a multidão. A bordo de um trio elétrico, o artista tocou canções próprias e sucessos conhecidos nacionalmente e falou da alegria em participar de um evento grandioso como a marcha deste ano. Está um evento muito expectativo, está todo mundo ansioso por esse momento. Nós queremos aqui agradecer o nosso prefeito, Albertan Rocha, e também toda a equipe da UMEBAC que fizeram esse trabalho tão bonito e eu tenho certeza que Deus vai abrir os céus neste lugar. As comemorações aos 60 anos de emancipação política de Barra do Choça continuam. Depois dos festejos juninos, dos Jogos Estudantis e da Cavalgada do Sexagenário, a Marcha para Jesus encerra a Semana Cultural Evangélica, que além de comemorar os nossos 60 anos, tem o propósito de pedir bênçãos para que o município continue cada vez mais avançando. Louvando, cantando e se divertindo, os participantes caminharam por ruas e avenidas, pediram proteção divina para os moradores e sabedoria para os nossos governantes. É um grande prazer, um privilégio enorme estar participando desse evento. São três dias de evento aí na Semana da Cultura Evangélica aqui em Barra do Choça. Toda a cidade, todos nós estamos sendo privilegiados, uma grande bênção, trazendo um grande resultado para a nossa cidade e eu tenho certeza que todos seremos abençoados. E grandes coisas Deus ainda vai fazer. Um grande privilégio, um grande prazer. Parabéns aos organizadores, ao Mebate, Prefeitura Municipal de Barra do Choça, show de bola! A Semana Cultural Evangélica 2022 foi organizada pela Prefeitura e pela União dos Ministros Evangélicos de Barra do Choça. Os gestores municipais participaram ativamente dos shows e da marcha no terceiro dia. É um momento importante para a nossa cidade, né? Nossa cidade que tem sido assim tão abençoada, com vários projetos. E sabemos que em nosso município muitas pessoas estão orando, conversando diariamente para que tudo ocorra bem. Foram três dias de muita expectativa, o público abraçou. Então nós tivemos Anderson Freire, tivemos Guilherme Camargo, Adsa Brasil e toda a população de Barra do Choça abraçou esse grande evento. E hoje, na Marcha para Jesus com Elias Coqueiro, nós vamos fazer um momento incrível e celebrar tudo que nosso Deus fez por Barra do Choça e os benefícios que estão trazendo para a nossa cidade. A gestão municipal já trabalha na organização de outros eventos com o objetivo de continuar a comemoração do sexagenário de Barra do Choça. Nossa senhora abençoada e tendo todas essas bênçãos para todos nós que possamos caminhar com muita paz, com muita fé e com muita esperança de um município, uma Bahia e um Brasil cada vez melhor. Hoje, aqui na Marcha, para completarmos essas atividades da primeira semana de cultura evangélica. Vamos juntos! O sucesso da primeira semana cultural evangélica foi tão grande que o prefeito Alberto da Rocha quer o evento no calendário.